Os cara que ela gosta tem uma pá de tatuagem E tem umas motocona pra fazer um peão Combinei com ela de nós se trombar mais tarde Então vem daquele jeito que o pai tá chavão Vou de mizuneira nesse meu encontro Camisa de time não pode faltar Bonézinho pra trás, o cabelo e no ponto Subi no foguete pra ir te buscar Eu subi no foguete pra ir te trombar Calma, gostosona, assim cê mata eu Tudo isso daí pra mim Senta no colo do pai Com beca, garrafa de gin, não vai se divertir Calma, gostosona, assim cê mata eu Tudo isso daí pra mim Acho que eu tô valioso Senta no colo do pai, não vai se divertir Acho que eu tô valioso Senta no colo do pai, não vai se divertir Mais uma do DJ Pedro Vai tá certo Os cara que ela gosta tem uma pá de tatuagem E tem umas motocona pra fazer um peão Combinei com ela de nós se trombar mais tarde Então vem daquele jeito que o pai tá chavão Vou de mizuneira nesse meu encontro Camisa de time não pode faltar Bonézinho pra trás, o cabelo e no ponto Subi no foguete pra ir te buscar Eu subi no foguete pra ir te trombar Calma, gostosona, assim cê mata eu Tudo isso daí pra mim Senta no colo do pai Com beca, garrafa de gin, não vai se divertir Calma, gostosona, assim cê mata eu Tudo isso daí pra mim Acho que eu tô valioso Senta no colo do pai, não vai se divertir Acho que eu tô valioso Senta no colo do pai, não vai se divertir Mais uma do DJ Pedro Vai tá certo Tchau 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 Tchau